Oi, crianças! Hoje nós vamos ver o livro de português. Quero que vocês abram na página 96. Hoje nós vamos ver palavras com BR, CR, DR, FR, GR, PR, DR e VR. Vamos lá! Vou ler com vocês aí as questões. Na número 1 está pedindo para você pintar os espaços onde há palavras com BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR e descubra um animal cujo nome possui GR. Então você vai pintar aí onde tem essas palavrinhas e descobrir o animal. Na 2. Observe a placa com o endereço de uma clínica odontológica. Clínica odontológica Sorriso Aberto, Rua do Progresso 75, Brasília Teimosa, próximo ao teatro Padre João Elísio. Depois de ver a placa, você vai responder a questão A. Escreva os nomes que possuem encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? São o encontro de duas consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes quando separado. Quando separado. Então, encontro consonantal são encontros de consoantes. Então agora vamos na página 97, na 3. Vamos ler o trecho do poema em Porques. Porques. Por que tem coisas que não posso entender? Será que quando eu crescer e puder compreender, ainda vou querer saber? Uma coisa que quero saber é se meu irmão mais velho vai ser sempre mais velho do que eu. Ou será que se eu correr, se eu me apressar, vai dar para alcançar? Será que não daria para alguém me ajudar e tentar fazer meu irmão parar? Ou será que, por mais que eu tente, ele vai ser o meu irmão mais velho para sempre? Então, de acordo com o poema, na A está pedindo para você sublinhar. Você vai passar um tracinho embaixo das palavras com CR e com PR. A B está pedindo para você escrever abaixo e separar as sílabas. Então, as palavrinhas que você encontrou com CR e PR, você vai escrever aí no quadro abaixo e depois, na frente, vai separar as sílabas delas. E na 4, você vai ler em voz alta as palavras do quadro e vai circular os encontros com sonantais das palavrinhas. Progresso, gruta, gravata, trigo, criança, teatro, fralda, livraria, vidraçaria e preguiça. Então, essa é a nossa atividade de hoje no livro de português. Agora eu volto com a correção. Então, agora vamos à correção do livro de português. Na página 96, você vai pintar aí essa figura e descobrir qual que é o animal com GR. Então, foi descoberto um tigre. Então, esse animal aí é um tigre. Na 2, escreva os nomes que possuem o encontro com sonantais. Então, ficou esses aqui. Clínica, que é o CR. Odontológica, que é o NUT. Aberto, que é o RUT. Progresso, que é o PUR, o GUR. Brasília, que é o BUR. Próximo, que é o PUR. Teatro, que é o DUR. E padre, que é o DUR, que são os encontros aí. Na número 3 aí do poema, está pedindo na A para você sublinhar as palavras com CRP. Então, as palavras que foram encontradas foram crescer, compreender, sempre, apressar, pra e o sempre. O sempre, ele tem aí duas vezes. Você pode sublinhar ele as duas vezes, ok? Na B agora, pediu pra gente escrever as palavrinhas que nós sublinhamos no poema e vamos separar. Então, a palavrinha crescer ficou crescer. Compreender, os encontros separaram. Compreender. Aqui o encontro não separou. Sempre. Aqui também não separou. A palavrinha sempre, ela vem duas vezes. Na hora de separar, você pode colocar ela só uma vez, tá? A-PRE-SAR. Não separou o encontro aqui. E pra não se separar, continua do mesmo jeito. Não esqueçam a regra, hein, crianças? Quando tiver dois S, eles se separam. Não pode deixar eles juntos. Essa é a resposta da B. Então, agora, nós vamos pra resposta da número 4. Pediu pra você circular os encontros das palavrinhas. Vamos lá. Progresso. É o PR. E o GR. Gruta. É o GR. Gravata. GR. Trigo. TR. Criança. CR. Teatro. TR. Fralda. FR. LIVARIA. VR. Vibraçaria. É o DR. E PREGUIÇA. É o PR. Então, esses são os encontros das palavrinhas aí na número 4. Ok? Espero que vocês tenham conseguido, criança. Criança.